Pessoal, na última videoaula, nós resolvemos aqui essa belezoca, que na verdade foi a divisão de duas funções, tá? A derivada da divisão de duas funções, o consciente de duas funções. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma técnica, que tem um nome muito esquisito, derivada de um recíproco. Ah, antes que eu me esqueça, não deixe de acessar o meu site, as videoaulas vão estar de uma forma bem organizada para te ajudar aí na hora dos estudos. Enfim, derivada de um recíproco. O que é um recíproco? Eu também não sei, tá? Eu sei resolver isso aqui, mas não sei o que é um recíproco. Enfim, isso aqui eu vou chamar uma dada função. Essa função, sei lá, f de x? Pode ser. Não, não, vou mudar. Chega. Não quero f de x. Vou chamar de z. Z, tá bom? O que tem de especial nessa propriedade? Que é o seguinte, a forma da função. Ou seja, você vai olhar para ela, você vai ver de cara que você vai aplicar essa propriedade. Que seria assim, ó. 1 sobre... E aqui embaixo, você vai ter, sei lá, o seu valor aí, ó, x ao quadrado mais 3, por exemplo. Na forma prática de se escrever isso, eu colocaria aqui embaixo um g de x. Por quê? Lembra que a parte de cima da fração a gente sempre chamava de f de x? E a parte de baixo de g de x? Então, continua a mesma coisa, tá? Mas só que nós nem vamos usar esse f de x, porque f de x é igual a 1. Então, não tem nem por que usar. Como é que eu vou resolver isso? A derivada disso aqui, ó, seria a derivada de z, vai ser igual... Olha só. Eu vou pegar aqui, eu vou fazer a derivada desse g. Vou pegar aqui, ó, a derivada desse g. Mas não está bom ainda. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir por g ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar o valor que tive aqui e levar ao quadrado. Mas ainda não ficou legal. Para terminar, vou colocar aqui um sinal de menos. Opa! Menos a derivada de g. Isso aqui é g, não é 9, tá? Menos a derivada de g. Dividido por g ao quadrado. Posso escrever assim, ó. Vou até colocar um sinal de igual aqui, tá? Só para deixar separado. Em vez de escrever menos g, eu posso escrever aqui, ó, o menos aqui, do ladinho do traço da fração. E aqui g e g ao quadrado, né? A derivada de g e g ao quadrado. Pode, não tem problema nenhum. Significa a mesma coisa. Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo. Melhor, né? Vou dar um exemplo aqui bem bacana. 1 sobre x ao quadrado menos 3. x ao quadrado menos 3. x ao quadrado menos 3 é o quê? É o nosso g, não é verdade? Então, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Vamos calcular aí a derivada de g. Não vai aqui que vai ter que usar? g é igual a x ao quadrado menos 3. Vou calcular a derivada. Vai ficar g' de x, ou seja, a derivada da função x é igual... Como é que eu fazia mesmo? Ah, peraí. Tem um expoente aqui, né? Vamos derrubar ele? Vamos. 2 vezes... Tem o x aqui, vou manter o x. 2 vezes x. O que eu faço aqui em cima? Eu vou tirar 1. 2 menos 1. Opa! 3. 3 é o quê? Uma constante? Foi isso que você disse? Que bom, espero que você tenha dito isso mesmo, porque nós já estamos aí, eu acho que na quarta ou quinta videoaula. Nem eu sei mais, perdi as contas. Enfim, é uma constante. A derivada de uma constante é zero. Ok? Muito bem. Então, nós temos aqui a nossa derivada de g é igual a 2 vezes x. 2 menos 1 é 1. Preciso escrever? Não, não preciso escrever. Então, a nossa derivada de g nada mais é do que 2x. De novo, 2x! De novo. Vamos colocar os dados de uma maneira mais organizadinha, né? Então, vou colocar aqui. g de x é igual a x ao quadrado menos 3. E a derivada dessa função g nada mais é do que 2x. Acabamos de calcular. A formulinha, lembra? Que a gente ia usar? Era aquilo lá. Menos a derivada de g sobre g ao quadrado. Muito bem. Vamos resolver, né? Era... Chamei do quê mesmo? Vou voltar lá. Ah, chamei de z. Então, vou fazer aqui a derivada de z. É igual... Não é g' Quanto... Ou seja, a derivada de g Quanto que é o valor da derivada de g? É 2x. Então, vou pegar esse valor e colocar aqui, ó. 2x. Tem sinal de menos? Tem. Então, vou botar aqui, ó. Menos 2x. Põe o traço. g ao quadrado. Quanto que é g? Olha só, né? A função g é x ao quadrado menos 3. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. x ao quadrado menos 3. Eu vou fazer isso e elevar ao quadrado. Está certo? Difícil? Ué, espera aí. Acabou aí? Sim, acabou aí. Não tem que fazer mais nada. Em geral, você não vai ter uma coisinha assim bonita dessa para fazer. Você vai ver isso dentro de um outro exercício. Por exemplo, uma expressão bem grandona. E no meio, você vai ter que fazer isso. Lembra que a expressão grande que eu dei lá? 3x à quarta, mais sei lá o quê. Bem grandona. Então, pode ter. Você vai derivando e, numa hora, chega mais parte da expressão, uma parcerinha que você tem que fazer isso aqui. Mas você continua fazendo as outras derivações normais, seguindo as regrinhas, ok? Bem, é só que essa técnica foi mais fácil. Espero que tenham gostado. Na próxima aula, eu vou ensinar mais uma técnica de derivação. Não perca, ok? Um grande abraço. Até lá.